Gente, tô vindo aqui sem maquiagem pra fazer um unboxing, porque eu não faço ideia do que seja. É uma caixa da FedEx, veio de Miami. Eu não comprei nada de Miami. A gente vai descobrir o que é juntos, tá? Meu Deus. Eu até falei, ué, tem certeza que é pra mim quando o cara vem entregar? Aí ele falou, tem, o Monique Alves. Eu falei, Jesus, gente, como assim? Dois reais ou um presente misterioso? Porque eu realmente não faço ideia, gente, do que é isso aqui. Meu Deus, tem outra caixa. Tem outra caixa. É uma caixa dentro de uma caixa. Gente, porque eu não comprei nada. Tem um dinheiro pra comprar um lápis nesse exato momento. Pra não dizer que eu tô mentindo, hein? Capcom e USA. Meu Deus do céu, tô nervosa. E ao mesmo tempo eu tô ansiosa. Gente, é o que eu tô pensando que é? Gente, é o que eu estou pensando que é? Meu Deus, Ed. Gente, é. Eu acho que é. Eu tô apanhando a caixa. Gente, é antes da gente abrir e fazer o unboxing, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou do Capcom Creators, que é um programa da Capcom, né? E eles fizeram, no ano passado, no fim do ano passado, uma semana chamada Resident Evil Week. Entre esses criadores da América Latina. Você fazia uma pontuação, né? Mandando coisas. Tipo, manda uma foto da sua coleção, manda uma foto do seu item favorito. E assim, todo mundo que mandava ganhava os mesmos pontos. Era só participar. Só que aí teve um quiz. E nesse quiz, eu fiquei em segundo lugar. Eu errei umas perguntas, gente, tô idiota. Eles falaram, os prêmios, tal, não sei o que. Mas, cara, eu nunca imaginei que seria, tipo, isso aqui. Porque eu achei que ia ser, sei lá, cara, um kitzinho, sabe? Alguma coisa assim. Ah, camiseta, boné, coisas desse tipo. Entendeu? Não imaginei que eles iam mandar. Eles são de colecionador. Veio aí, caralho. Verdade. Eu vou ter a escasa do Leon. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, gente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês aqui. Meu Deus, gente. O steelbook pra pôr o jogo. Soundtrack. Tem um código aqui que eu não... Aqui. Caraca, o mapa do castelo, véi. Ah, é tipo o mapa do jogo, assim, tipo, do vilarejo. Olha isso, gente. Ai, cara, é um livro que eu acho que é o artbook, né? Gente, eu tô muito em choque, calma. Eu tô meio trêmula, dá licença. Veio aí a estátua do Leon. Eu não acredito, gente. Nossa. Ai, que lindo de mamãe. Coisa mais linda. Gente, eu não tô acreditando. Peraí, antes de eu tirar ele, deixa eu... A shot, mano. Eu tô com medo de quebrar, mano. Eu tô tremendo toda, gente. Eu vou deixar assim. É nessas horas que eu vejo que eu... Que eu tô fazendo algo certo, sabe? Quando eu comecei a criar conteúdo de Resident Evil, lá em 2000, tá? Faz muito tempo. Eu tentava fazer amizade com os criadores de fora. Gente, eu cheguei a ser tratada igual lixo. Do tipo assim, sabe a pessoa ser grossa com você? Porque 24 anos depois, o mundo dá voltas mesmo, não é?